Oi povo, bom dia gente, bom dia na paz de Deus, fiz minha barba, não tirei a barba hoje cedo, e aí como passaram a noite, hoje é sábado hein? Então gente, antes de começar a ler aqui meus stories, já começou faz tempo né? Deixa eu dizer pra vocês aqui rapidinho, sobre uma frase que eu sempre escutei de algumas pessoas, nem todas, mas muita gente dizia, muita gente dizia, Ney, a vida só é dura pra quem é mole, eu não entendi, eu dizia, mas por que a vida só é dura pra quem é mole? E aí com o passar do tempo eu fui entendendo que realmente a vida era dura, a vida é muito dura, a vida não é mole, mas a gente tem que ser forte, firme, se a gente tentou ontem e não deu certo, tenta hoje, se hoje você tentou, vai tentar e não der certo, tente amanhã, se não der certo amanhã, continue tentando, uma hora vai dar certo, porque se você anda plantando bem, fazendo coisas boas, não tem porquê, tudo na sua vida dá errado, agora se você anda fazendo escolhas erradas, plantando coisas ruins, desejando o mal próximo, óbvio que nada vai dar certo pra você, você vai colher o que você vai plantar, então, é uma lagartixa ali querendo vir na minha direção, então plante o bem, que você vai colher o bem, e realmente, a vida só é dura pra quem é mole, temos que ser forte e firme, uma hora vai, bom dia gente, vamos começar o nosso dia? Olha, vem pra onde mora dessa, no meio dessa estrada, menina, tu renega, que tu para no meio desses caminhos, tu tá parindo, olha, tem tempo de parir de ganhar o menino no meio da estrada, gente, mulher, tu não pode ficar pra cima e pra baixo não, menina, tu dardou nesse caminho, nesse meio de maço, tu para no mato, ouviu? Pare na estrada, é o que? Pare na estrada, é, pare na estrada, é, vai, vai, minha filha do céu, eita, de pijama, uma hora dessa, gente, tá com as colchonas, hein, Deus pensa, morte, espada de coxa, filha, jogada, e tá indo pra onde hora dessa? Fala o garneio, menina do céu, gente, tô fazendo o que nesse sabadão, ai, tô com uma preguicinha, vixe, parece que tô com uma bufina, um olhado ruim hoje, xiná, vou mesmo, viu, tô da mole, sem, 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 sem dúvida de fazer nada, esse bando de teca primeiro eu não acho, tá assim na dúvida, ai, ai, ensina aí, me conta, mulher, que, vem cá, você vai entrar em 2020, e essa menina não vai nascer não, é? É 2019, senhor, ainda, eu já tenho no mês, não, não, mas o ano vai acabar, essa menina não nasce, hein, porque desde o ano passado você não tá grávida, claro, senhor, eu não fiz meses ainda, lerdo, eu não tenho nove meses ainda, eu tenho oito, Ah, então, tu não já tá no dez meses não, menina? É cavalo, é papai de novo, beleza? E ela sai, não bota um sutiã, ela sai fechando assim mesmo, Ah, eu tô nem aí, o Hugo, os povos pensam de mim, eu quero ser feliz, É o quê? Eu, eu não tô nem, os povos pensam de mim, eu quero ser feliz, Eita, arrasou, bate, meta de vida de todo mundo é ser feliz, não é verdade, gente? Quem não quer? Gente, eu vou responder aqui um direct, porque eu achei muito interessante, vou responder aqui nos stories, pra interagir mais com vocês, pra vocês verem que eu interajo, tá vendo? É, uma seguidora botou assim, ela me abandonou o direct, nem você não pensa em sair daí da roça e morar em outro lugar, quando você tem mais condição, até por questão de segurança, porque existe muita gente ruim, realmente, existe muita gente ruim no mundo, né? Mas eu não penso, gente, em sair daqui da sucupira pra morar em outro lugar, na rua, em outra cidade grande, uma capital, sei lá, Salvador, ou São Paulo, ou ainda mesmo aqui na cidade, Zé. Não, eu gosto de morar na roça, não se culpira. Amo minhas raízes, minha origem, amo ser do mato, do mato não, quem é do mato é mandioca. Amo ser da zona rural, da roça. Ai, sei lá, amo, sei lá, andar no chão, assim, sentir a terra, sabe? Tá quente a terra, gente, a terra tá pegando fogo. Sei lá, amo andar aqui, pegar nos pau, assim, ó. Eu não gosto de pegar nos pau, ou nos pau, assim, nas estacas, qual alisar isso aqui tudo, ó, esses pau aqui maravilhosos. Ai, deixa eu tomar cuidado aqui, vou tomar cobra, viu? Sempre tem cobra aqui, nessa beira de estrada. Amo, Deus me livre, não me vejo sem, sem isso aqui, sem esse lugar, sem esse pau, sem essa armadeira pra pegar. Até mesmo, às vezes, pra sentar também, assim, a gente pega, tá do nada, atordoada, pega, encosta, assim, ó, senta já num pau, assim, ó, encosta no pau. Pau, ai, sentei no pau, ó, encostou no pau. Então, eu não me vejo, eu não me vejo longe daqui, da roça. Não me vejo, então, não pense em me mudar, não pense em sair da roça. Por favor, pego da sua gente. O que é isso, China? Você tá alucinada, é, apaixonada? Tô, tô doja. Tá o quê? Tô doja, tô apaixonada. Por quem? Qual pessoa? Seu boy? Seu marido, é, baião? É. Eita, que rainha. Minha paz, se veia. Eita, você é esbrugue mesmo, viu? Tá bem com o mado, hein, China? É, eu não vou fazer. Tá mal, minha. Bebendo? Me disse que vinha aqui ontem, não veio. Ela só pra dar cheiro. Gente, eu não tô entendendo esse capacete do menino de frente pra trás. Moço, o capacete tá errado! Moço, o capacete tá ao contrário!